De Potro Redeas, bocais, rendilhas e maniadores O ruflo dos tiradores Gritos de frente e cavalo Tantos tombos de pialo Num chão bruto de mangueira Silvidos de bolhadeiras Contra a rudeza dos cascos Que demarcaram os rastros Na trilogia Campeira De esporas a sinfonia Cadenciada por chilenas Choronas e nazarenas Por tento e botas de potro Chucro destino dos outros Que tiveram por abrigo O aço firme do estrivo No rude altar de um lumbilho Por santo algum deus Caudilho Nobre ancestral Primitivo De guitarras as milongas Chacareiras e chamarras Causando inveja as cigarras Que silenciam seu canto Quando a noite Veste um manto de negror No seu pampeno Pra que renasçam Caetano Osiris e Atualpa E o canto de alma Farrapa De guarani E aureliano De potro Espora e guitarra Fronteira, pampa e poesia Mescla de sonhos, magias Relinchos, primas, bordonas De tilentar, de choronas De patas pisando no chão Cadenciando a pulsação Do sangue a escorrer nas veias Com cordas, bastos, maneias Presas a algum Coração 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 Legenda Adriana Zanotto